Gente, já tem o feijão cozido, né? Acabei de botar aqui o meu feijãozinho que tava no congelador, ó. Gente, isso é a vantagem, a gente deixar o feijão no congelador, sempre tá ali, né? Mantendo ali o feijão. Eu só boto feijão, faço feijão quando acaba, porque aí eu já faço de novo muito pra botar na minha estapaué, né? Então, eu faço qualquer outra coisa, né? Proteína, sempre eu gosto de deixar no congelador. Arroz também sempre sobra, gente, que aqui eu não sei fazer comida pouca. Acho que vocês já sabem que eu já falei isso em vários vídeos, não sei fazer comida pouca. Não sei fazer comida pra duas pessoas, só assim, gente, eu não sei, não adianta. Tá aí, eu vou mostrar pra vocês o tanto de arroz que ficou de ontem. Olha o tanto de arroz que ficou de ontem. E é desse jeito, gente, eu não sei fazer macarrão, eu não faço muito, porque eu não gosto de deixar macarrão na geladeira. Mas é isso aí, coisa da vida, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.